Em Itabirinha, a droga foi encontrada dentro de um ursinho. Ué! Dentro de um ursinho de pelúcia. A apreensão foi registrada em uma casa na zona rural. Um rapaz de 21 anos foi preso. Ué, Tomás, só mexeram com brinquedo de criança agora? Pensa bem, né? Vai ver qual é a situação de uma pessoa que recorre a esse termo pra poder ir se esconder. Já que a coisa é proibida, né? Tem mesmo que se esconder. Porque a polícia militar fez a abordagem em Itabirinha, desse jovem. E ele informou que na casa dele havia drogas escondidas. Mas a polícia militar não encontraria. A polícia foi até o endereço. E ao bater na casa, foi a mãe dessa pessoa, desse homem de 21 anos. Que abriu a porta e deixou os militares revistar. Foi dentro de um guarda-roupa que eles encontraram um ursinho de pelúcia. E nesse ursinho havia uma barra de maconha, também uma porção de substância semelhante à cocaína. E o aparelho celular desse homem de 21 anos foi apreendido após as buscas desse entorpecente, desse ursinho de pelúcia encontrar aí dentro do bicho o entorpecente escondido. Que foi apreendido, o homem preso e encaminhado para a delegacia de governador Valadares. Já pensou que situação, Nicolete? É, Tomás, é o brinquedo das crianças, né, Tomás? É o brinquedo das crianças, dessas crianças em paz, né? Com o ursinho pra lá. O sujeito guardar o negócio dentro do ursinho, né? É como se a polícia não fosse vasculhar, né, Tomás? É tipo assim, né? Não, ali a polícia não mexe porque criança é inocente. É. 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 Tem a... Coloca o sargento André Luiz pra falar aí, Jairão, sobre a socorrência. Durante o patrulhamento, né, as equipes policiais de patrulhamento da cidade de Itabirinha receberam informações que o indivíduo estaria traficando droga por meio do aplicativo WhatsApp. O indivíduo, ele oferece, né, comercializa e depois entrega o entorpecente pros usuários. Diante dessa informação, a gente desencadeamos uma intensa operação, localizamos esse autor e dialogamos com ele. Ele confessou realmente que pratica o tráfico de drogas e indicou a gente a casa onde estaria acondicionados os entorpecentes. Deslocamos até o local e logramos êxito na localização dessa quantidade de entorpecentes, né, de uma barra de maconha e uma certa quantidade de cocaína. Encontramos essa droga, a maconha, né, dentro de um ursinho de pelúcia e a cocaína num outro quarto dentro do guarda-roupa. É, apareceu ali o ursinho rasgado, né, Tomás, nas costas, a droga lá dentro, né? É. É arte manha, né, Nico? Às vezes tentar burlar, né, mas a polícia militar tem o tirocínio, que é aquela experiência de saber que só de olhar no olho da pessoa consegue detectar qualquer tipo de informação que tá sendo bloqueada de qualquer forma. Então, dentro do guarda-roupa, sim, procuram também e acharam dentro de um ursinho de pelúcia tentando aí enganar os militares. Mas não foi possível, né, Nico? Ô, Tomás, o Lamonier me entregou. Foi um ursinho aqui, o... Mas isso aqui não tem nada de negócio não, Tomás. Ô, 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 Lamonier, mexe com esses trens não, hein? O que é que tem? Tem nada aqui não, Vitor Marzé, urso. Onde que vocês arrumam isso, hein? Não tem nem criança aqui dentro da TV Lash, brincando com urso. Onde vocês arrumaram isso? Os caras trazem isso de casa aqui, ursinho, ó. Viva as crianças!